Muito bem, muito bem. Então vamos passar agora para a nossa última fala, destacando que logo após nós não teremos falas de conjuntura do plenário, nós entraremos já direto para a construção da agenda imediata em consonância com a agenda a médio prazo do Congresso do Povo. Então nós faremos na sequência cinco inscrições de entidades e movimentos, em nome das entidades e movimentos. Fazendo o apelo para aqueles que já falaram na mesa, se puderem fazer o sacrifício de não se inscrever novamente, a gente agradece, tá? E para não perder a oportunidade, por algo que senão não seria, né? Vou passar para o Prepe, que tem o tempo para falar aí, registrando que o único que falou demais, para além do seu tempo, foi o Guilherme Alvaro, todos os outros e outras falaram menos. Tomamos os dedos. Bom, bom dia, companheiros e companheiras. Para ganhar tempo aqui, também vou iniciar a minha fala concordando com os companheiros que colocaram aqui que a conjuntura que a gente vive ainda é uma conjuntura marcada pela crise do capitalismo regionalizado pelo sistema financeiro, esse capitalismo financiarizado, iniciado ali por 2008, enfim. Sempre lembrando que o capitalismo regionalizado pelo sistema financeiro não significa só os bancos, né? Nós temos uma profunda financiarização da economia em todos os campos, nas grandes corporações, na indústria, no setor de serviços, até no campo. Então, é um latifúndio, é mais o coronel de chapéu de armas largas e bota com história. É uma coisa muito mais sofisticada, de títulos financeiros, de seguro, daqui para lá e em tudo que é campo. Bem, na hora que eu vou falar, toca no meu celular aqui, mas depois eu ligo. Não, é o companheiro Rosinha, presidente do PT lá do Paraná, que está ali. Bom, e essa crise, obviamente, como toda crise, a burguesia, os setores hegemônicos da burguesia, buscam, a partir da crise, ampliar o seu poder econômico e o seu poder político. Para tanto, o que acontece? Com a queda do comércio internacional, vamos lembrar que há pouco, nós tivemos, depois de muitos e muitos anos, pela primeira vez, o comércio internacional cresceu menos do que o que os países. assinam a concorrência intercapitalista, mas eles também criam um conjunto de pacotes que são aplicados praticamente em escala internacional, com algumas várias exceções, alguns países que têm outro tipo de direção, onde eles fazem políticas de autoridade fiscal com forma de transferir renda da sociedade para esses setores hegemônicos do sistema financiarizado, ataques aos direitos sociais, consequentemente, ataques aos direitos dos trabalhadores, o que o Omar falou aqui, que são mais de 100 países que fizeram reformas trabalhistas, tirando direitos dos trabalhadores, aumenta a exploração do trabalho, e uma brutal transferência de riqueza de setores produtivos para o setor financiarizado e estar com sociedade como um todo nesse setor. Mas tem um outro componente também que eles trataram da crise, que foi buscar desestabilizar nos países que tinham governos, que não eram pantotes, marionetes dos interesses desse capitalismo financiarizado, eles trataram de construir políticas de desestabilização desses governos. Vamos lembrar que toda a desestabilização feita para a derrota da Cristina na Argentina já tinham feito um golpe no Lugo, no Paraguai, aqui no Brasil deram volta, o que está em curso na Venezuela e assim por diante. Eles aproveitam a crise que trouxe dificuldades reais, tanto que nós, aqui no Brasil, seguramos até 2014, mas a partir de 2013, 2014, a crise também começou a trazer consequências aqui para nós. Então aproveitam a crise para derrubar governos que vinham implementando políticas pós-neoliberais, políticas de desenvolvimento e inclusão, com limites, obviamente, de todos eles, mas, de qualquer sorte, garantindo algumas conquistas para o povo e para a classe trabalhadora. O golpe que nós sofremos em 2016 se insere dentro desse processo em geral e nós temos que ter consciência, companheiros e companheiras, que esse golpe abre uma nova etapa na luta de classe no nosso país e abre uma nova etapa histórica no nosso país. Acabou o ciclo que começou com a redemocratização e fim da ditadura. Se a gente quiser traçar um período, digamos assim, com a transição controlada do governo de Sarney até o golpe, foi um período onde nós tínhamos setores, mesmo da burguesia, que aceitavam o jogo democrático e aceitavam o resultado das eleições. Podiam defender um programa de direita liberal na economia, nos costumes, etc., mas aceitavam o jogo democrático. Não aceitam mais. É muito grave que hoje a gente não tenha um centro democrático propriamente para poder dialogar. Isso que o Leonardo coloca aqui é vital. Nós temos que ir além da esquerda, conquistar setores democráticos, que não sejam exatamente de esquerda, para defender a ideia da democracia, que por mais limitada que seja, a gente sabe que em um ambiente mais democrático a classe trabalhadora pode conquistar mais coisas do que em um ambiente onde não há democracia ou em um estado de exceção para o qual nós estamos marchando seriamente. A agenda do golpe é essa agenda que está sendo aplicada por esse capitalismo financiarizado em tudo que é campo do país, combinado com um forte ataque à nossa soberania, que já foi sinalizado aqui pelos companheiros. Eles querem fazer um lutinho às nossas riquezas nacionais, às nossas empresas públicas e ampliar o grau de exploração do capital sobre o trabalho. A perseguição do Lula é a radicalização do golpe, porque eles têm um problema. Nós temos os nossos problemas que foram colocados aqui, de fato. Os nossos atos públicos, mais amplos, eles são atos que fundamentalmente vêm à nossa militância, mais amplos, menos amplos, mas vêm fundamentalmente à nossa militância. O pessoal está depositando na eleição de outubro a sua esperança de ver a situação mudar. E boa parte da população enxerga no Lula essa esperança, mas está esperando na eleição. Nós temos que ter capacidade de trazer esse povo também para as mobilizações. Então, tudo aquilo que foi dito aqui dos limites que nós temos, eu quero aqui também salientar. Foi muito importante a resistência de homem. Foi muito importante não ter aceito, o calendário, ou a cortesia hipócrita do Moro, para dizer que eu sou tão bonzinho que eu deixo o Lula vir se apresentar aqui e tenho uma celinha especialzinha para ele aqui. Uma hipocrisia para esconder a violência do arbítrio, do despotismo, da ilegalidade que ele estava cometendo ao determinar a prisão do Lula. E o Lula fez certo em não aceitar esse calendário imposto por ele. Então, companheiros e companheiras, para nós, do PT, é fundamental ativar a candidatura do companheiro Lula. Nós vamos reafirmar o Lula como candidato à presença da República, esteja ele dentro de uma cela, esteja ele fora da cela, nós vamos reafirmar a candidatura do Lula. Eles podem até inviabilizar a candidatura do Lula. Para isso, eles vão mostrar, eles terão que mostrar que eles continuam pisando nas leis e pisando na Constituição. nós vamos lutar as últimas consequências para viabilizar a candidatura do Lula. E se eles impedirem a candidatura do Lula, será mais uma demonstração para o povo brasileiro e para a comunidade internacional de que nós vivemos não mais uma democracia, mas estamos em um período de exceção no Brasil, onde a Constituição não é cumprida. As nossas tarefas, companheiras e companheiras, sem sombra de dúvidas, é construir não só essa unidade do campo esquerdo, mas ela é muito importante. Então, ontem, por exemplo, para falar do nosso ato aqui, é muito ruim porque nós não tivemos ninguém lá naquele palante falando em nome do PDT, por exemplo. É muito ruim porque nós não tenhamos aqui no nosso palante alguém falando em nome do PSD. Enfim, não sei se a gente vai conseguir aqui no ramo do fundo, nós temos que tentar trazer esses setores também para a defesa da democracia, independente de como tomar a mão aqui. Nós temos um profundo respeito, obviamente, pela candidatura da Lanuela, do Boulos, os outros fazerem eles. Mas, uma coisa são as candidaturas, outra coisa é uma unidade política para fazer frente a esse processo que nós estamos exigenciando. então, além do Congresso do Povo, que a nosso ver é fundamental que todos os partidos e organizações do campo democrático popular façam um esforço para a realização do Congresso do Povo com seus objetivos, que são objetivos que ajudam nessa questão de mobilização mais ampla da população brasileira, nós achamos que nós temos que constituir comitês, como o Miguel disse aqui, não importa o nome, se é comitê pela liberdade do Lula, se é comitê da frente do Brasil Popular, se é comitê, escolha o nome que quiserem, mas esses comitês, comitês, tem que ter a capacidade de unificar todos os lutadores e lutadoras que têm clareza do momento que nós estamos vivendo. e não adianta ser só comitê municipal, esses comitês têm que ir para a base, por bairro, por empresa, por escola e o comitê não é só para defender a liberdade do Lula ou defender a democracia, o comitê tem que ter capacidade também, a nosso ver, de se inserir nas lutas concretas do povo, então o comitê na universidade tem que lutar lá contra o desmonte que está tendo a educação, que teve cortado pela metade que são os recursos orçamentários, o comitê lá numa fábrica tem que lutar contra o arroz salarial, pelos direitos dos trabalhadores e assim em cada movimento a gente poderia citar aqui bandeiras, reivindicações, porque nós temos que ter capacidade de mostrar para o companheiro e para a companheira que não tem claro ainda o que a vida dele está piorando com o golpe que aconteceu e com a luta que tem que ser realizada, ele vai aprender na prática e não sobre o discurso. Então os comitês têm que ter essa capacidade de fazer esse debate e levar lutas conjuntas. Isso não é contraditório com cada partido garantir a sua autonomia organizativa e com cada movimento manter a sua autonomia organizativa. O que a conjuntura e o momento histórico que nós vivemos exige de cada um de nós é mais esforço, mais dedicação, mais trabalho e mais tempo do que nós dedicamos até agora nos últimos anos. Porque além de participar da reunião do partido ou do movimento vindo no ato público, nós vamos ter dedicar tempo também para organizar esses comitês e capilarizar essas lutas para envolver essa população de forma mais ampla. Então fazer atos grandes como fizemos aqui em janeiro ou fizemos o de ontem, nós devemos continuar fazendo obviamente. mas se nós não combinarmos isso com uma permanência mais constante nas ruas indo em locais de grande circulação indo nas portas de fábricas enfim conversando com as pessoas esclarecendo o que está acontecendo obviamente que a nossa luta será muito mais difícil de conseguir ser vitoriosa. Então companheiros companheiros essa é a contribuição que eu queria trazer aqui para o debate e a nossa geração quando eu digo geração não é só com as várias idades que tem aqui eu digo a geração enquanto um tempo histórico de pessoas de várias idades desde a juventude até alguns mais mais experientes vamos dizer assim a nossa geração tem um desafio fundamental ou ou nós reafirmamos a democracia e os direitos do nosso povo ou nós viveremos dias difíceis porque tem uma direita que veio para ficar essa direita que se articula em torno do Bolsonaro que está ativa na rua ela não é uma direita que vai acabar a partir de 2018 ela não vai acabar eu não sou daqueles que acham que isso é uma que isso é uma alternativa de fascista no Brasil eu acho que é uma direita anticomunista antissocialista que ataca a esquerda mas o fascismo seria muito mais que isso o fascismo é um projeto nacional é um projeto que tem intolerância contra as outras forças políticas usa da violência mas é um projeto não esqueçamos que era o Partido Nacional Socialista o nome do Partido na Alemanha e eles constroem sempre a partir de um projeto nacional qual é o programa do Bolsonaro mesmo eu não tenho a maior dúvida que apesar do discurso dele da pátria e de Deus do que quer que seja ele trabalha numa perspectiva de se render os interesses do capitalismo financiarizado que é uma alternativa internacional da burguesia o que nós temos que denunciar portanto é essa direita anticomunista antissocialista antiesquerda antipouco que está se organizando e usa de métodos violentos então isso veio para ficar e nós temos que ter presente que nós vamos ter que enfrentar isso e só enfrentaremos isso se nós também tivermos capacidade de mobilizar o nosso povo contra essas questões que estão acontecendo então companheiros e companheiras a tarefa é grande eu também sou daqueles que acho que a juventude sempre tem um papel muito importante e eu só vou dar um exemplo e concluo com isso essa semana falando com um companheiro eu vou dizer de qual é o movimento que ele é o companheiro que está aí na faixa dos 50 55 anos ele diz assim pois é nós precisamos mais da juventude na rua porque nós já estamos muito lébios temos muito a perder e eu olhei para eles mas não conto eu como é que tu me diz um troço desse se a gente tem muito a perder é justamente isso que tu tem que lutar agora e é justamente porque tu sabe que tu tem muito a perder que tu tem que dizer para outras pessoas que todos tem muito a perder com o que está acontecendo e não tem jeito não adianta só a turma ficar na frente do computador ou do smartphone teclando nas redes sociais isso é importante mas mais importante do que a militância nas redes sociais nesse momento é a militância na rua organizando o nosso povo dessas formas que estão sendo comentadas aqui nessa mesa um abraço a todos e todas Bom, companheiros para essa atualização da conjuntura